O que é a Bíblia? a entendermos o tema desta noite, a verdade importa. Diz que uma grande empresa multinacional procurava um novo diretor de marketing. Fizeram muita propaganda, muita publicidade, receberam muitas inscrições e foram selecionando e por fim restaram três candidatos. E esses então passariam pela seleção final. E era uma entrevista com o gerente daquela empresa, designado para essa finalidade. O primeiro candidato então foi chamado e quando ele entrou diante ali do gerente, da banca, dos outros que estavam para avaliá-lo, aquele gerente fez uma pergunta muito simples. A pergunta era a seguinte, quanto é dois mais dois? Ele estranhou a pergunta, pensou assim, deve ser uma pegadinha, olhou para o gerente, para as outras pessoas, mas respondeu, quatro. E o gerente então olhou para os demais, olhou para ele, balançou com a cabeça, agradeceu-o por ter vindo, mas o dispensou dizendo que ele não era o tipo de candidato que eles estavam procurando. Então veio o segundo candidato, ele não sabia de nada, o que havia se passado, se colocou diante daquela banca e o gerente lhe fez exatamente a mesma pergunta, olhou para ele e disse, quanto é dois mais dois? Ele parou, pensou um pouco, refletiu, olhou para a banca e disse, estatisticamente é um número entre três e cinco. O gerente sorriu, agradeceu, mas disse que não era o tipo de candidato que eles estavam esperando. E então chegou a vez do terceiro e último candidato. Mesma forma, ele não sabia do que se tratava, e quando ele estava ali posicionado, a pergunta lhe foi feita, quanto é dois mais dois? Rapidamente, sem pensar muito, ele respondeu, olhando bem para o gerente, quanto você quer que seja? E o gerente sorriu e ele foi contratado imediatamente. Queridos, o que você quer que seja verdade? Essa ilustração, uma história, uma parábola praticamente, ela nos faz refletir sobre um ponto que é muito importante. Hoje em dia, dizem os estudiosos, que 72% dos adultos, e a grande maioria também dos adolescentes desta nova geração, não acreditam mais que exista uma verdade moral ou espiritual absoluta. O relativismo é a regra que domina o pensamento atual. Ninguém pode contestar aquilo que cada um julga ser a sua verdade. É uma verdade baseada em conceitos próprios, em opiniões próprias. Dizem que existem, então, dois modelos de pensamento que domina hoje a nossa sociedade. Um modelo que está perdendo forças. As gerações, a minha geração e quem sabe as anteriores, nós vivemos sob esse modelo. É o modelo que diz que a verdade é definida por Deus para todos, que esta verdade, ela é objetiva e que ela é absoluta. Em outras palavras, o que Deus ordena é considerado, então, verdadeiro para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as culturas. Um exemplo, quando Deus disse lá milhares de anos atrás, e escreveu na sua lei, nos Dez Mandamentos, não adulterarás, esse modo de pensar acredita e sustenta que esse princípio é válido ainda hoje, independentemente da cultura, independentemente do contexto em que nós estejamos vivendo. Já o segundo modo de pensamento, o segundo modelo, é esse que nós mencionamos na introdução. Uma verdade que é definida pelo indivíduo, que é subjetiva e que é situacional. Ou seja, depende do contexto, depende da circunstância, depende da avaliação de cada um. Em outras palavras, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. Nesse modelo, tudo é relativo e pode ser interpretado de maneira diferente, mesmo se tratando de uma situação comum e um contexto igual. A interpretação vai depender de cada indivíduo. Mas, deixa eu lhe fazer uma colocação. Qual é o perigo, qual é o problema desse segundo modelo de pensamento? Qual é o perigo que ele traz para a nossa vida espiritual? Eu quero ajudar você a entender isso usando aqui uma outra hipótese. Vamos imaginar que você está sentado numa poltrona, num banco, dentro de um avião, e chegou aquele momento em que o comandante costuma se comunicar com os passageiros e ele, então, faz a saudação. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao voo 123, qualquer voo, com destino a Roma. Eu quero dizer para vocês, ele continua, que os nossos medidores aqui de combustível estão indicando que não temos combustível suficiente para chegar ao nosso destino, mas eu sinto que isso não será nenhum problema. Portanto, fiquem tranquilos, não precisam criar pânico, podem ficar sossegados. O instrumento diz que não tem combustível, mas eu acho que isso não vai ser nenhum problema. E tem mais um detalhe, comunico a vocês, que nesse voo nós não iremos usar os equipamentos de navegação, os mapas, porque entendemos que fazer isso seria muito limitado e preconceituoso. Afinal, acredito que todos os caminhos levam a Roma. Então, para que mapas e para que todos esses instrumentos? E, finalmente, ele termina a sua fala dizendo assim, fiquem tranquilos, queridos passageiros, sou muito sincero no que acredito. O que você faria se você estivesse em um avião e ouvisse um anúncio do comandante desse teor? É claro que você nunca vai ouvir um comandante fazendo um anúncio como esse, afinal de contas, ele sabe que as coisas não podem ser relativas quando se trata de um voo. Ele sabe que tudo precisa ser tratado com muita seriedade, as coisas precisam ter definições, ele precisa de mapa, ele precisa dos aparelhos GPS, ele precisa do combustível suficiente, um comandante nunca vai fazer isto. Mas se você estivesse em um voo e um comandante dissesse e falasse dessa maneira, você pensaria, ele está brincando, blefando, ou, se você acreditasse, eu acredito que, eu penso que você sairia correndo daquele avião. Mas sabe, na vida espiritual tem muitas pessoas que não tratam o tema com a mesma seriedade. Existem consequências a partir dos conceitos e das definições que nós trazemos no nosso coração quando falamos de vida espiritual. Escutem bem o que eu vou lhe dizer hoje, meu querido amigo, meu apresado irmão, que me acompanha também. No tocante à salvação, Deus não nos deu múltiplas escolhas. Quando se trata de conhecer ao Senhor, ou de alcançá-lo, ou de nos prepararmos para a eternidade, não existem múltiplas escolhas. O caminho de Deus, o caminho da salvação, ele está claramente demarcado. E ele está definido na palavra. E esse caminho não é um caminho que vai depender da minha subjetividade. Não é um caminho que vai depender da minha opinião, do que eu acho que é certo, do que eu acho isso, porque eu acho aquilo. Não existe. A salvação não é um caminho que pode ser trilhado a partir do achismo ou da subjetividade. Esse é um caminho definido por Deus. No episódio de hoje, no capítulo 18 de João, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a importância da verdade, de conhecermos a verdade e de praticarmos a verdade. Vamos à Bíblia? Abra a sua Bíblia, então, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 18. Esse capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 28 em diante. Aquela noite, nós já estamos falando daquela última noite de Cristo nos últimos três sermões, nas últimas três mensagens. Mas agora, Jesus é levado diante de Pilatos. A noite passou e agora ele está ali diante de Pilatos para ser julgado. Observem o versículo 28. Vou me dirigir aqui para você. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Esse eles aqui se refere aos líderes do povo judeu, especialmente os líderes religiosos, que foram os principais algozes de Jesus em toda essa armação para prendê-lo, para que ele pudesse ser tirado de cena e pudesse interromper o seu ministério. Finalmente, conseguiram, então, levar o caso para Pilatos. E Pilatos estava buscando verificar do que se tratava, aquela movimentação toda, que acusação haveria contra Jesus, por que o trouxeram até ali. Ele queria saber se havia fundamento para que ele pudesse entregar Jesus, então, e condená-lo. E quando ele está diante de Jesus Cristo, começa um diálogo interessante. Eu quero continuar com você a leitura desse diálogo agora com Jesus. Verso 29 Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos, Tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus A nós não nos é lícito matar ninguém. O que eles queriam? Condenar Jesus à morte. Isso está claríssimo aqui. Mas eles precisavam de um respaldo do governo, das leis, e assim por diante. Mas notem que o verso 32 diz algo importante. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Muito bem. Verso 33 tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim o que fizeste? Respondeu Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Verso 37 Então lhe disse Pilatos Logo tu és rei? Respondeu Jesus Tu dizes que sou rei Eu para isso nasci para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade Olha aqui a fim de dar testemunho da verdade E ele complementa Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz E o verso seguinte é crucial Perguntou-lhe Pilatos que é a verdade? Queridos Pilatos estava olhando a verdade no olho Mas ele pergunta que é a verdade? É a pergunta que muitos se fazem hoje que é a verdade? A verdade é o que está estabelecido na palavra A verdade é o que está na filosofia A verdade é o que eu penso que é a verdade Ele estava diante da verdade olhando no olho da verdade porque a verdade é Deus e Jesus é Emmanuel Deus conosco Ele é a própria verdade que se fez carne que se tornou um de nós para nos trazer a revelação e o conhecimento de Deus o Pai e do plano da salvação Mas nesse tribunal que estava agora estabelecido nós temos ali algumas pessoas participando os líderes religiosos e outros que estavam ansiosos curiosos para ver qual seria o resultado ali o que que Pilatos iria decidir e nesse diálogo que nós acabamos de ler aqui para você nós podemos destacar cinco pontos interessantes que nos ajudam nesta noite nessa reflexão sobre a verdade O primeiro ponto está no verso 28 quando nós começamos a leitura falando que aqueles líderes religiosos levaram Jesus para Pilatos para que Pilatos pudesse então respaldar e autorizar a condenação de Cristo à morte Primeira verdade que nós temos aqui que é muito séria que nós precisamos considerar com atenção existem muitas pessoas religiosas que não conhecem Jesus eles eram líderes religiosos mas eles não conheciam Jesus não aceitaram Jesus não reconheceram a messianidade de Cristo não reconheceram o seu papel a sua importância o que ele vier a fazer eram religiosos mas não conheciam Jesus estavam mais preocupados com as cerimônias com as formas da religião estavam mais preocupados com os ritos nem entraram no pretório para não se contaminarem porque eles tinham que depois participar da Páscoa e não podiam estar contaminados segundo as leis cerimoniais que eles preconizavam então eram religiosos que não conheciam Jesus claro religião não salva ninguém essa é uma é uma questão importante somente Jesus é quem pode nos salvar mas preste atenção num detalhe meu amigo essa semana eu mencionei um texto de Mateus capítulo 7 versos 21 a 23 onde Jesus diz assim nem todo o que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus e Jesus continua dizendo nesse texto essas pessoas realizaram milagres eles profetizaram eles expeliram demônios eles fizeram muitas coisas grandiosas porém Cristo diz que no final eles ouvirão a seguinte declaração a seguinte sentença apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade religiosos que realizaram milagres que realizaram coisas grandiosas que expulsaram até demônios que fizeram um monte de coisas mas ele diz apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade na bíblia iniquidade é pecado e pecado segundo a palavra de Deus é a transgressão da lei e veja Jesus falou sobre a importância não apenas de sermos religiosos mas de sermos obedientes a toda a vontade de Deus escuta o que ele disse por exemplo em João está lá registrado em João capítulo 14 versículo 15 ele disse se me amais guardareis os meus mandamentos então não é só professar da boca para fora Jesus é meu Senhor Jesus é meu Salvador essa profissão precisa vir acompanhada de obediência a toda a vontade de Deus guardar os seus mandamentos e tem mais lá na primeira carta de João no capítulo 2 versos 3 a 6 nós vemos assim vou ler apenas um versículo aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade não basta ser religioso não basta professar que é de Jesus não basta realizar coisas em nome de Jesus ainda que sejam sinais e milagres poderosos é preciso obedecer e ensinar toda a verdade e Jesus disse claramente aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade pense nisso meu querido amigo pergunte a si mesmo eu estou num caminho que ensina a verdade eu estou andando na verdade a minha profissão de fé a minha religião corresponde a vontade de Deus ou é uma religião é uma profissão de fé que apenas da boca pra fora comunica ser de Jesus comunica ter a Jesus como Senhor e Salvador mas não há compromisso com ele não há compromisso com a vontade dele não há compromisso com a lei de Deus não há obediência a vontade do Senhor há um segundo ponto interessante nesse texto que nós lemos no versículo 32 eu quero considerar com você um pouquinho esse segundo ponto no verso 32 diz-se que tudo o que Jesus falou se cumpriu inclusive a própria maneira como ele seria morto está lá no verso 32 o julgamento fazia parte de um processo que Jesus já havia dito que aconteceria e sabe meus queridos aí está um ponto importante por que você crê em Jesus eu creio em Jesus e essa é uma verdade que eu queria que você pudesse ter no seu coração também eu creio em Jesus porque tudo o que ele falou é verdade tudo o que ele falou se cumpriu por exemplo ele predisse a sua morte e ressurreição e agora estava acontecendo exatamente um julgamento que iria levá-lo a sua morte se Jesus estivesse naquele dia naquela noite em que ele acalmou a tempestade se ao contrário daquele milagre ele tivesse dito para as águas e para a tempestade acalmem-se e a tempestade tivesse continuado e o mar não tivesse parado de agitar-se e as ondas continuassem bravias não haveria porque crermos em Jesus mas ele disse e se cumpriu o mar o obedeceu se ele tivesse dito para Lázaro saia para fora ele tivesse continuado dentro da sepultura em decomposição como já estava há quatro dias não haveria motivo para acreditar mais em Jesus se ele tivesse dito para o paralítico assim levante-se pegue a sua cama e ande mas aquele paralítico continuasse imóvel com a sua perna completamente paralisada sem vida não haveria por que acreditar em Jesus não haveria por que ouvir não haveria razão para ouvir as suas palavras mas a segunda verdade que o texto nos apresenta é que tudo que Jesus disse que aconteceria aconteceu isso é muito importante nós precisamos então entender quem é Jesus ele é a verdade nele ele é a verdade encarnada todas essas coisas aconteceram exatamente como Jesus havia predito e no evangelho está escrito palavras do próprio Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida então é melhor prestarmos atenção em Cristo e no que ele fala quando a sua palavra diz por exemplo que tudo que o homem semeia ele vai colher tudo que semear ele colherá é bom nós pararmos e darmos atenção e pensarmos o que é que eu estou semeando o que é que eu estou plantando que frutos eu quero ter no futuro quando ele diz assim estou voltando para buscá-lo é melhor eu e você nos certificarmos de que estamos preparados porque ele vai voltar estando você preparado ou não estando eu preparado ou não ele vai voltar porque tudo que ele fala tudo que ele promete se cumpre há uma terceira verdade que nesse texto que nós lemos nos versos 33 a 18 quando o diálogo entre Pilatos e Jesus entra no tema do rei então você é o rei tu o dizes sim Jesus é rei só que ele deixa claro que o reino dele não é deste mundo que o reino dele não é um reino político militar não tinha nada a ver com o reino por exemplo dos romanos ele deixa claro que o seu reino era o reino do céu e os princípios e os valores do seu reino são os princípios que nós encontramos na palavra de Deus ele fala inclusive que os seus discípulos se comportam de maneira diferente porque se ele fosse rei e tivesse interessado em estabelecer um reino político militar ele não estaria ali sendo julgado não estaria sendo aprisionado teria um um exército para defendê-lo e assim por diante Jesus é um rei é o rei e o seu reino é o reino baseado na verdade diz o verso 37 o reino de Cristo é baseado na verdade e todos que quiserem estar ao lado de Cristo precisam estar dispostos a se posicionarem ao lado da verdade também e se sabemos que o reino de Cristo está chegando e que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores isso precisa de alguma forma impactar a nossa vida impactar a nossa visão de futuro impactar a nossa agenda e o nosso planejamento nós precisamos viver com a certeza com a expectativa de que ele é o rei e de que ele virá e então nossa vida precisa se organizar a partir dessa expectativa porque ele vai vir tudo o que ele diz se cumpre e ele é rei sim ele é um verdadeiro rei e o seu reino eterno será estabelecido em breve a partir da sua segunda vinda há uma quarta verdade nesse relato e eu quero considerá-la rapidamente muitas pessoas preferem abraçar a escuridão de seus pecados a enfrentar um salvador que pode perdoar os seus pecados o que nós temos aqui chegou um momento em que Pilatos se viu obrigado a tomar uma decisão eu não terminei o texto mas você pode ler você vai encontrar essa parte e quando ele se viu nessa situação e percebendo que não havia nenhuma acusação concreta contra Jesus ele quis se safar e ele então propôs uma troca esperando pela lógica que o povo fosse aceitar aquilo que seria o razoável a troca que ele propôs foi bom nós temos um costume de liberar um prisioneiro por ocasião da festa então quem vocês querem que nós liberemos barrabás ou Jesus e a multidão grita soltem barrabás e ele pergunta e o que eu faço então de Jesus chamado Cristo e eles gritam crucifica-o crucifica-o o povo teve uma escolha Jesus ou barrabás Jesus deu a vida barrabás havia tirado a vida de pessoas por meio do assassinato dos homicídios que ele cometeu Jesus era Deus barrabás era um homem pecador Jesus ao longo de seu ministério trouxe conforto e paz barrabás trouxe medo e terror mas mesmo com essa diferença absurda o povo ainda escolheu barrabás vamos pensar um pouquinho vamos fazer aqui uma breve reflexão a humanidade tem uma escolha semelhante a fazer hoje e muitas vezes escolhe barrabás ao invés de escolher Jesus nós escolhemos barrabás quando decidimos nos apegar ao nosso pecado ao invés de nos apegarmos a Jesus nós escolhemos barrabás quando decidimos guardar o rancor no nosso coração porque não conseguimos perdoar aqueles que nos machucaram nos machucaram nós fazemos esse tipo de escolha quando nos apegamos ao nosso programa favorito de televisão apesar de ele estar cheio de palavras imagens e ideias que são totalmente ofensivas a Deus muitos mantêm uma linguagem muitos mantêm pecados acariciados como álcool como pornografia e outras coisas mais porque preferem um prazer de curta duração que esses pecados podem proporcionar do que o prazer e a alegria duradoura da libertação e do perdão que Jesus nos oferece apegamos-nos a estas coisas mesmo sabendo que elas vão nos levar para um poço profundo e escuro justamente o poço de onde Jesus quer nos retirar o poço do pecado da perdição da condenação meu querido irmão meu querido amigo Jesus nos oferece a paz e como nós respondemos como nós escolhemos muitas vezes nós dizemos não senhor obrigado eu prefiro usar as drogas Jesus nos oferece um relacionamento com ele e como muitos respondem muitos dizem não senhor obrigado eu prefiro relacionamento com uma pessoa que não é meu cônjuge Jesus nos oferece a eternidade e muitos respondem dizendo não senhor obrigado eu prefiro ter o dia de hoje e aproveitar e viver o hoje Jesus nos oferece a verdade e muitos respondem dizendo não senhor obrigado essa verdade ela não é conveniente eu não quero esta verdade eu prefiro viver a minha mentira ou a minha verdade subjetiva porque ela me é conveniente e assim muitas vezes nós agimos exatamente como aquela multidão por isso não vamos criticá-los não vamos ser rápidos em acusá-los com certeza nós muitas vezes agimos como eles excluindo Jesus e escolhendo o pecado como eles rejeitaram a Cristo e escolheram Barrabás mas as escolhas trazem consequências Pilatos deu de cara com a verdade mesmo assim ele preferiu a mentira e o resultado foi que ele algum tempo depois perdeu a sua própria posição e a história diz que ele acabou tirando a sua própria vida num suicídio bem meus queridos eu vou terminar e eu quero convidar você a pensar e a refletir um pouquinho sobre as escolhas e sobre os conceitos que você tem guardado no seu coração é preciso decidirmos em que nós acreditamos é preciso decidirmos qual será o rumo e o destino da nossa vida nesse terreno da espiritualidade da salvação não é possível ocupar o espaço da neutralidade não existe essa opção de ser neutros nós precisamos fazer uma escolha tomar uma decisão antes que seja tarde demais no verão do ano 2000 eu me lembro muito bem da cena eu estava acompanhando os noticiários e fiquei estarrecido quando eu vi as imagens daquele voo do Concorde que ao levantar-se do aeroporto lá em Paris se incendiou no processo ali de decolagem e pouco depois segundos depois ele caiu explodiu e todos os ocupantes morreram aquela foi uma cena que chocou e que marcou a nossa memória os investigadores foram verificar o que havia acontecido e entre os vários aspectos que eles observaram eles resgataram os diálogos do piloto com o controle com a torre de controle e as últimas palavras daquele piloto foram as seguintes tarde demais tarde demais para reverter a decolagem não tinha mais como ele não tinha outra opção a não ser tentar continuar levantando o voo mas ele já sabia que aquilo representaria também a morte certa tarde demais Jesus está voltando ele é o caminho a verdade e a vida Deus deseja ter-nos de volta Deus deseja resgatar-nos Deus deseja restaurar-nos ele nos apresenta o caminho que devemos seguir e esta noite ele nos convida uma vez mais para entregarmos a nossa vida a ele enquanto você ouve essa música eu quero desafiar você aí onde você está a tomar uma decisão a decisão de colocar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus Cristo ele tem saudade de você como um pai que deseja reunir os seus filhos ele deseja que você viva que você tenha a vida eterna que você experimente alegria e felicidade que você saia da solidão que você saia do desespero que você saia desse poço profundo que o pecado trouxe onde você está como um prisioneiro ele quer te libertar te restaurar te resgatar tome a sua decisão hoje e entregue a sua vida a Jesus a Jesus e entregue a sua vida não posso acreditar a minha frente está Jesus com um rosto tão feliz os anjos se ajoelham em louvor e adoração e Jesus e Jesus se aproximando Senhor a fim a minha mão e a sua vida e a sua vida e a sua vida dentro de mim tudo é paz sua mão sua mão toca meu rosto e enxuga o meu chorar ele olha em meus olhos e com emoção nunca mais irei chorar o meu filho e eu nunca mais irei sofrer por amar por amar até morrer minha angústia e eu nunca maisi e eu nunca mais irei sofrer e eu nunca mais irei sofrer Preferiu andar sozinho, meu amor não acertou Eu te amo ao meu filho, quanto tempo eu te esperei Lá no Éden eu chorava por saudades de você Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Mas agora, finalmente, nosso Éden me dotou Eu te amo ao meu filho, quanto tempo eu te esperei Lá no Éden eu chorava por saudades de você Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Mas agora, finalmente, nosso Éden me dotou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Minha vida sem meu filho nunca mais se completou Amém? Quando o filho retorna, quando ele volta para os braços do pai Então o Éden se torna completo novamente Deus sente saudades de cada um de nós, seus filhos E ele quer um dia, muito em breve Vir a esse mundo, voltar a esse mundo Para nos buscar Quero orar por você Do jeito que você estiver aí Coloque-se numa posição em que você possa Elevar os seus pensamentos a Deus em oração E eu quero clamar a Deus uma benção especial sobre você E sobre a sua família Bondoso Deus e nosso amorável Pai Muito obrigado Senhor porque a Tua palavra Ela nos traz ensinamentos preciosos, verdadeiros Ela nos revela o caminho que devemos seguir A Tua lei nos mostra a Tua vontade A Tua palavra é a verdade E nós queremos, ó Deus Suplicar o poder do Teu Santo Espírito Para nesta noite tomarmos a Tua palavra Como regra, como guia, como bússola para a nossa vida Livra-nos, ó Deus, dos achismos Livra-nos, ó Deus, de pensamentos perigosos Equivocados E dá-nos a clareza para compreendermos A verdade revelada pelo Senhor Nas Sagradas Escrituras Nesta noite, ó Deus Nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos Atendemos o apelo, ouvimos o Teu chamado E como resposta nós estamos aqui Quero Te pedir uma benção muito especial Sobre os nossos amigos que estão nos acompanhando E sobre todos aqueles que neste momento decidiram entregar a vida A Jesus Cristo Concede-lhes, ó Deus, o poder para viverem uma vida de crescimento espiritual De alegria Que estudem a Sua palavra Que compreendam o Teu plano para a vida deles Que se entreguem a Cristo também pelo Santo Batismo E se preparem Porque em breve Jesus voltará Ele virá para nos buscar Ele prometeu e vai cumprir Assim como todas as outras promessas que Ele fez, Ele cumpriu E quando Ele voltar para nos buscar Nos reunirá como uma grande família E então teremos a alegria De revivermos o Éden De sermos novamente Um só povo Um só Senhor E estarmos juntos Do Senhor por toda a eternidade Se conosco, ó Deus E abençoa-nos nesta noite É o que nós Te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém